Saudade Saudade é um sentimento que não deveria existir E toda vez que ela vem, insiste em me mostrar Lembranças, momentos, sorrisos, desejo De querer voltar no tempo outra vez Vai dizer que somente eu errei Vai dizer que não valeu a pena Vai dizer que já não importa mais Vai dizer que seu coração não é mais meu Apesar dos meus vacilos eu sempre fui sincero com você No seu abraço eu me sentia protegido De uma leve paz no coração E agora o que eu faço com essa imensa solidão Imensa solidão Vai dizer que somente eu errei Vai dizer que não valeu a pena Vai dizer que já não importa mais Vai dizer que seu coração não é mais meu Vai dizer que seu coração não é mais meu Vai dizer que seu coração não é mais meu Vai dizer que seu coração não é mais meu E aí